Fala aí galera, hoje eu vou assustar, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e hoje eu vou assustar minha irmã, ela tá brincando de boneca ali, olha lá, olha o meu pai aqui e hoje, olha aqui, ela tá brincando de boneca e eu tô aqui no condomínio, ele é muito grande e depois, deixa o like, se inscreva no canal e olha aqui, ele é grandão, tem uma piscina funda e eu nado no fundo dela e hoje, olha lá a piscina lá, ela é funda gente e tchau, falou.